Esterra Darça, de apenas 3 anos de idade, está desaparecida desde o último sábado, dia 31. Ela estava em um supermercado no bairro do Quatrac com a tia e com a mãe, que segundo a família, é usuária de drogas e principal suspeita do sequestro. Raiele Costa Gonzaga vive em Goiânia, mas estava 15 dias em São Luís para visitar a filha, que mora com o pai. Fernando detém a guarda da criança e afirma que a mãe não tem condições de cuidar dela. A preocupação é muito grande porque ela é extremamente desatenciosa quando ela está fazendo uso do entorpecente, extremamente desatenciosa. Nós temos um fato de que quando ela ainda estava morando aqui na casa da mãe, a criança ficou até 4 horas da tarde, feito cocô. Eu sem poder entrar na casa porque a casa estava trancada por dentro e ela estava apagada, apagada, totalmente apagada em cima do sofá, na sala. Não adiantou gritar, não adiantou ligar para o telefone, não adiantou bater na grade, ela não acordou mesmo. Então veja bem, ela é uma criança hoje de 3 anos. Nessa época ela usava fralda, etc, etc. Ela vinha na grade, falava comigo e voltava. A família se preparava para a reforma do quarto das duas meninas. A tia de Esther, que é a irmã gêmea da principal suspeita, teme ser confundida na rua. O cabelo dela está loiro, as pontas loiras. E alisado. E alisado, só. O comportamento dela é diferente também, mas fisicamente só isso. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal já foram acionadas, mas a família pede ajuda para reencontrar a menina. Qualquer informação pode ligar 190 ou 191. E pode ligar no meu telefone pessoal a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive a cobrar. É 8803-2662. Está disponível 24 horas para qualquer tipo de informação.